Você é o dono dos seus sonhos e só você tem o poder de decidir o que quer e o que deseja criar em sua vida. Para isso, deposite sua confiança em seus sonhos, acreditando que o milagre financeiro está prestes a acontecer em sua vida. Ao repetir esta poderosa oração durante os próximos 21 dias, você começará a encontrar dinheiro em todos os lugares para onde você for, e todos os seus sonhos se tornarão realidade. Realidade, esta oração é assim, repita comigo por favor, eu decreto que grandes somas de dinheiro chegam rapidamente e facilmente para mim. A riqueza flui em direção à minha realidade em avalanches de abundância. O novo ciclo se iniciará em minha vida, cheio de riquezas e prosperidade, e serei extremamente rico. Sinto que grandes quantidades de dinheiro estão chegando à minha vida neste exato momento. Declaro que mereço receber as riquezas infinitas de Deus, que são meu direito de nascimento, para poder experimentar a vida grandiosa que tanto anseio e poder ajudar meus familiares, meus entes queridos e as pessoas mais necessitadas. Eu sou rico, abundante e maravilhosamente recompensado em todos os momentos e lugares. Compartilho com os outros, e isso me faz mais rico e próspero. Todos os canais de dinheiro e riqueza estão abertos para mim agora. Amém. Assim é, e assim será feito. Está feito. Obrigado. Espero que tenha gostado. Se sim, pode me escrever nos comentários. Sinto que grandes quantidades de dinheiro estão chegando à minha vida neste exato momento. Envio um abraço muito forte. Que Deus te abençoe e muito obrigado.